Com o auditório lotado de servidores, mas em solenidade simples, tomou posse nesta quarta-feira, 18 de dezembro, a mesa diretora do Tribunal de Contas dos Municípios para o Bienio 2020-2021. O presidente Joaquim de Castro foi reconduzido para o cargo, bem como o vice-presidente Daniel Goulart, o corrigedor Francisco José Ramos e o ouvidor Valcenor Brás. Em 2019, o TCM promoveu avanços em diversas áreas, como a criação de plataformas para o envio de dados, promoveu cursos profissionalizantes para gestores municipais e auditores, ampliou a comunicação com os juridicionados e aproximou ainda mais da sociedade com os encontros no interior, além da presença marcante em eventos nacionais. A atuação do TCM levou Joaquim de Castro ao cargo de presidente do CNPTC, Conselho Nacional dos Presidentes dos Tribunais de Contas, função que assume a partir de 1º de janeiro. Todos esses fatos indicam que estamos no caminho certo de valorização do trabalho realizado pela corte, reconhecimento da importância do controle externo como serviço prestado à sociedade e, sobretudo, da necessidade de que esse seja um movimento contínuo. Foi um ano de transição política no país, no Estado, mas a corte se manteve firme no seu propósito de devolver à sociedade o investimento que é feito aqui na corte, através do trabalho nosso, que é a fiscalização, a parte orçamentária, financeira, patrimonial e operacional das prefeituras, da gestão das câmaras de vereadores. Esse ano nós tivemos avanços extraordinários, o presidente Joaquim, com a sua atuação firme, séria, ética, responsável, foi reconhecido nacionalmente. Nós tivemos aqui entre nós uma harmonia muito grande, uma confluência de entendimento e quem ganhou com isso foi o próprio tribunal e lá na ponta também a sociedade que espera um trabalho justo e correto do tribunal. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.